Música 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 Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez Pra estar trazendo aqui pra vocês o episódio número 3 da nossa série de Jornada Pokémon, galera Sim, galera, eu tô no episódio 3 e eu tô gostando muito do feedback de vocês Do comentário de vocês, me ensinou muita coisa E cara, aconteceu muita coisa Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like Que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for esquecido, se inscreve no canal e ativa o sininho Eu tô postando dois vídeos por dia, dois, dois vídeos por dia pra você não perder nenhum E mais uma vez eu tô com essa coisinha aqui, fala aí, Arthur, fala aí, Arthur Não, cara, aconteceu muita coisa no episódio do Arthur Tipo, mano, a gente evoluiu muitos Pokémon Tipo, muito, muito Pokémon a gente conseguiu evoluir lá no vídeo do Arthur Então, cara, vocês têm que assistir Meu Deus, Arthur, Arthur já soltou a tropa aqui Vocês têm que assistir muito o vídeo do Arthur, tipo, muito, muito, muito vídeo do Arthur Mostra aí, Arthur, qual você evoluiu no seu vídeo Então, eu evolui meu Charmone pro Charminion Eu evolui meu Pidgey pro Pidgeotto Eu evolui meu Eevee pro Jotun Eu evolui meu Growlite pro Arcanine E eu evolui meu Pikachu pro Raichu É isso, agora, galera, eu evolui meu Pidgey pra Pidgeotto, tá? Meu Pidgeotto aqui, como você pode estar vendo É... eu vou ter que usar o Poké Premium Tá, eu não vou ficar soltando pra não usar muito Poké Premium, galera É... calma aí, deixa eu tirar isso aqui E pronto, ai... Calma aí Ai, eu sou burro, eu não consigo Ah, puxei... Ah, eu não consigo Você viu o que eu fiz, Arthur? Eu vi Pra puxar esse, tem que ter domado ele Não, aí, foi até que eu puxei e soltei de novo Eu evoluí o meu... eu peguei um Eevee, tá? Eu peguei um Eevee no vídeo do Arthur Peguei um Eevee e evoluí pra Jotun Eu evoluí o meu Squirtle pra War Turtle E tenho o Golduck Que eu evoluí o Psyduck pra Golduck O que que a gente vai fazer no episódio de hoje? Galera, o episódio de hoje é muito simples A gente vai batalhar contra o primeiro ginásio Sim, hoje a gente vai enfrentar o ginásio de água E aí, o Ardu, você tá confiante pra isso daí? Então, mano, galera Primeiramente eu tô ligado aqui, o Crazy A gente tinha combinado Que ia ser quatro Pokémon... Quatro episódios captando Pokémon E o resto lutando contra o ginásio Mas, mano, a gente já tá, tipo... E o nível de força aqui Eu acho que a gente já tem uma força sim Pra tá batalhando contra o líder de ginásio, tá ligado? Eu tenho certeza Só que, então, como lá é de água E eu só tenho muito Pokémon de água Eu acho que eu vou evoluir mais um Pokémon, Arthur Porque, cara, ó, pra você ter noção Olha a minha equipe É metade só água É o Golduck, que é água, psíquico É o Arthur, que é água Aí tem o Lapras, que é água Aí vem o Jouten, que é o que eu vou tirar vantagem E o Pidiot Só que, tipo, eu tenho um Grow Light Tipo, o Grow Light não vai arrumar nada lá Não vai arrumar nada Então o que eu acho que eu vou evoluir? Ah, eu também tenho um Paras aqui Só que o que vai acontecer? O Paras não vai arrumar nada Eu queria muito ter pegado... Mano Eu vou fazer uma coisa aqui... Aleatória mesmo Vou fazer uma coisa aleatória E, galera, a gente fez muita Pokébola Então, tipo, o que aconteceu? Vocês vão ter que ver lá Arthur, eu vou pegar esse Pokémon de grama aqui Que é o Otch Por quê? Porque o Otch, ele é grama E grama leva vantagem contra a água Peguei de primeira Então já era Vou pegar aqui o Otch Tá, né, Arthur? Valeu, ué Agora Tô procurando aqui um Bulbassauro Mano, tem muito Bulbassauro, velho Pronto, já tô evoluindo Se bem que lá no Professor Cavalho Sobrou um Bulbassauro Mano, tem um Bulbassauro Você quer voltar lá pra pegar? Eu achei ele mesmo errada, mano Mas se ele tá sozinho É, vai deixar o Pokémon sozinho lá? Eu acho que eu poderia pegar depoiszinho, mano Acho que depois eu vou pegar aquele Bulbassauro Com certeza não vai pegar aquele Bulbassauro Deixa eu deixar ele sozinho lá Tadinho Então vamos, Arthur Eu acho que já chegou na hora da gente Pra batalha Pokémon, cara Então, mano Também ajuda Deixa aqui meu Charminha solto, mano Porque ele gosta Ele tá solto, velho Ah, é mesmo A gente aprendeu uma coisa Que pra evoluir Pokémon É bom deixar ele solto Então o que eu quero fazer? Como eu quero evoluir o meu War Turtle Eu vou deixar ele soltão aqui Tipo, livre, leve e solto Vamos, War Turtle Vamos aí É, o War Turtle tá solto Arthur, você sabe onde fica o ginásio? Então, mano Se a gente estiver enganado por aqui, ó Você lembra daquele ginásio lá embaixo da água Que a gente tinha achado? Ah, eu nem... É lá? Sim, sim Ah, não É, tem mais ou menos por aqui, ó Do lado desse barro Ô, Arthur Você vai ter que raciocinar junto comigo Quando a gente chegar no ginásio É sério Vamos ver se o Arthur tá ligeiro Você vai ter que... Ah, aqui Olha lá, olha lá Vamos, vamos Ah, calma aí, calma aí Eu vou tirar meu Charminha primeiro, velho Ah, eu não vou tirar o meu Olha lá Olha lá Ah, o meu Arthur não vem nadando Ah, o meu não sabe nadar Eu aqui é muito Magikarp, velho Não, quem não sabe nadar é eu Tá, dá pra não pegar Ah, na verdade Calma aí, calma aí Você vai pegar um agora? Mano, eu jurava que esses Tentaku iriam me atacar Mas agora a gente tá no pacífico É, isso aí Você quer que eu tente também? Eu tô com mais Pokébola aqui Ai, ai, calma aí, calma aí Eu tô morrendo afogado O problema, mano É que a peraí embaixo da água é muito chato, velho Na moral Não, mano Tem que... A gente não consegue O Magikarp, ele fica fugindo, mano Pega parado o Magikarp Nossa É difícil mesmo pegar na água Nossa, será que tem que... Eu acho que eu peguei Na última, na última, na última Na última Nossa, ele escapou, velho Ele escapou um aqui também Calma aí, né Não, vai pegar Calma que eu tenho bastante aqui Se você quiser eu te troco Tá, vou pegar um Nossa, é muito difícil, velho Ai Eu tô fácil aqui Pegando um Nossa, eu vou ver o rosa aqui Que a gente achou Peguei, peguei Top Pegou? Aham Acabei de ver aqui Se eu conseguir pegar esse aqui Eu queria um Shine, velho Nossa Ah, peguei também Pegou? Então nós dois sem Magikarp, galera Nós dois sem Magikarp É bom que vocês comentem Qual é o uso Magikarp ou Lapras Mas eu acho que como o Arthur Vai usar o O Gairados Eu uso o Lapras Vamos aí, vamos descendo Eu vou ter o Gairados Nossa, acho que ele é muito louco Desce, desce Já tô descendo, já tô descendo aqui Arthur Comigo, ó Vamos ver se você vai entender Eita, já tem alguém aqui embaixo, velho Nossa, como desse? Ah, tá Aqui, ó Opa Prepare-se pra encrenca Encrenca em dobro Para proteger o mundo da devastação Para unir as pessoas de nossa nação Para denunciar os mares da verdade Arthur Vai, vai pra estender os poderes estrelas Crazy Arthur Equipe Rocket Decolando na velocidade da luz O Arthur Esse é meu nome Jamil Então, treinador Então, treinador A gente veio desafiar você aí Pra ganhar a insígnia, né? Beleza Calma aí, minha Responde a minha pergunta Por que você tá com a mesma roupa que eu? Não, porque essa é a minha roupa Eu sou o mestre Pokémon Parece que se muda Eu só tenho um tipo de roupa, né? É mesmo, né? Real Nossa Não, mas eu tenho o Jordan Olha o meu Jordan Eu também tenho o Jordan Não, olha o meu Jordan aqui, ó Skrr, skrr, skrr Nossa, eu tô hypado, hein? Eu tô hypado Mas não Tá, a gente veio desafiar você Pra conseguir esse signo de ginásio Interessante O seu ginásio tá errado, né? O Arthur, calma aí, calma aí Desculpa aí O cara é líder de ginásio E não sabe nem o Pokémon dele, Arthur Desculpa, meu Jordan Eu tô achando sempre estranho, hein? Oh, com certeza estranho Mas o Air Power é lindo, hein? O Arthur, mano Vai você primeiro Porque eu não tô nada confiante, velho Eu primeiro? É lógico Beleza Lógico Então, guarda esse Arthur Só aí que a parada vai pegar fogo aqui, né? Não, vai pegar água, né? Ah, então bora E aí, treinador, você tá pronto? Vamos lá Não, você tem que explicar as regras do seu ginásio, né, mano? Quantos Pokémon são? Ó, é o seguinte Você vale usar três Pokémon E se perder, você não vai ganhar em signo, obviamente, né? Apenas três Pokémons? É, apenas três Eita Entendi, então Vamos, então Caraca, três Pokémons Isso é meio complicado, mas... Olha aqui Você é um campeão Você é um guerreiro Você vai conseguir Nossa, cara Eu vou organizar meus Pokémons por força, velho Eu queria tentar Fazer por... Estratégia? Exatamente Mas eu vou por força mesmo Cara Eu vou por estratégia, no meu Então, mano Pra nem que meus Pokémons não tem muita estratégia aqui, velho Mas... Aí, eu tô pronto já Você tá pronto, treinador? Calma aí Só um segundo Tô pronto Beleza Então, bora lá Três Dois Um Nossa, Arthur Vai, Goldo Calma, calma, calma Você tem que domar ele Doma, você vai, Goldo Ele tá apressado Pode começar já Pode começar? Pode Pode, pode Beleza Você tem o lutador aí com você? Tenho, tenho Então, usa o lutador Calma aí Eu vou... Vou botar o lutador aqui Vai, vai Ô, ô, ô Eu tô gostando do que eu tinha um rosto aqui, velho Segue a gente pra todo lugar É, porque ele é nosso parceiro Ele é meu... Ele é meu fiote, Arthur Sabe por quê? Eu que fiz o parto dele Ah, entendi Aí, aí, aí Começou, começou Nossa, o chaco do trovão Vamos, Jotão Vamos, Jotão Eu confio, velho Eu confio Nossa, o Jotão Tá amassando ele na porrada Tá amassando Aê, boa, boa, boa Boa Primeiro round é seu Vem, vem, vem aqui No meu Jotão, mano Nossa senhora Nossa, eu vou até tirar o Jotão Vou colocar o Pokémon aqui no lugar Ué, não tem como tirar o Jotão? Tem que tirar a batalha Beleza Aí, Tia, beleza Nossa, vai lá Pode lançar o seu Pokémon Não, homem Eu tenho que apelar com você Desculpa Nossa, eu já tento Vai, dois, três Nossa Vai, batalha, hein Vai Vai É Aí Nossa, ele se batalhando Porra, Raichu Vamos, Raichu Eu acredito, Raichu Nossa, ele pegou Blue Storage, velho Vamos, Raichu Raichu Nooooooo Boa, Arthur O Raichu é muito braço, mano Insano, insano Falta um, Arthur Falta um O Arthur ainda tem dois Pokémon ainda Sim, eu vou até continuar aqui com o Raichu, velho Eu vou nem tirar ele Vamos ver o que ele vai sacar Será que ele vai sacar o Warporeon? Ah, nossa senhora Ele tem um Shiny Caraca, Shiny Ele tem um Poliwag Shiny Nossa Poliwag é de lutador, né? É lutador e água Nossa, velho Caraca Tá pronto Ué, essa daqui vai ser difícil, hein, Raichu Mano Se cuida, cara Vai Vamos, beleza Ai Já usou nele? Já Eu vou usar no meu também Beleza Vai, Raichu Ué, você não tá vindo em cima, não Aí, aí, tá indo, tá indo Ó, ó Nossa, ó o bicho vindo Nossa, o Arthur Boa, Poliwag, boa Meu Raichu tava com pouca vida Já, velho Você lutou bem, Raichu Não, mas Você consegue, você consegue Eu escolho você Aí, beleza Vai Vamos, Joutem Confio Vai Vai, Joutem Vai, Joutem Vem, meu Joutem luta Ah, beleza Nossa, olha o ataque lutador Plutador, velho Nossa Vai, Poliwag Caraca, nossa Eu morri, velho Nossa, pera Você ganhou Você ganhou, Arthur Você ganhou Você ganhou Você ganhou Caraca, mano Calma aí, calma aí Eu vou ter Mano, meu Joutem Ele tá com um trisquinho de vida, velho Você ganhou, cara Nossa Isso aí Eu ganhei mesmo Ganhou, ganhou Caraca Na hora O meu Joutem tava bem aqui Eles vão achar que o Joutem Vão bater em mim, velho Cadê a Insigne Nossa Prova Minha derrota Minha Insigne Tá, agora Mano, eu achei fácil Você só derrotou um Pokémon meu Isso Isso aí Eu não tava voltando pra valer Não tava voltando pra valer É porque eu vim com você Agora eu e você O meu nome É Giovanni Parker Da cidade de Osasco E o meu sonho é ser um mestre Pokémon Você tem entusiasmo É isso, vamos lá Ah, não O Arthur é mais forte que eu, hein Ó, um Dois Três E Toma Vai, Vaporium Já é Aí, vem Isso aqui vai ser interessante Aí, ó Luta de irmão Vai, luta, filho Tá, toma Arrimei Nossa Eu acho que nessa daí Eu vaporei um Eu vaporei um pedinho Eu também acho Esse é o treinador Eu também acho É isso É raio, cara Fica difícil Não, mas é Lógico, é De água Mas vai, solta o seu outro aí Mano Eu vou continuar Vai, Gairos Nossa Eu vou continuar com o meu Calma lá Nossa, o seu já tá aí em cima ali Vai Arrebenta, arrebenta Vaporium Vamos Nossa, acho que o Vaporium perde agora Eu também acho Eu sou muito mais o Gairos Não, mas Terra nos ataques, hein Vamos Boa Não, não Ah, caramba Eu achei que eu tinha levado, velho Nossa, Gairos Mas tá bom Eu vou com o Odish Cara, eu peguei o Odish Só pra lutar nesse ginásio Então vamos, Odish Não me decepcione Esse aqui é o Gloom, né, Gloom É, é o Gloom Toma Nossa Achou fácil O Gloom achou fácil Então toma, então Cadê seu último? Eu vou usar o meu Zoom, bro Nossa Hacker, shiny Shine Não, esse treinador aí Ele é embaçado, você viu É verdade Já tem dois shiny Nossa, vamos Vai dar, vai dar o meu Vai dar o meu Vai dar o meu Nossa, ele vai ter que shiny Ah, não Ah, não Tá, então agora É um contra um, hein Agora vai ser a força De ver quem é o mais forte, então Vamos Tipo água contra tipo água Eu acho Tipo água contra tipo água Tipo água contra tipo água Lá para as leves, lá para as leves, sei lá Boa Nossa Cara, você é o melhor Você é o campeão Eu nunca critiquei você E você nunca me decepcionou Você é o meu parceiro Vou te dar um beijo agora, ó Toma Nossa senhora, velho Olha, olha Eu tenho que reconhecer a sua força Porque como isso aqui é um ginásio de água Você só pode usar Pokémon do tipo água Então Consegui bater de frente com a gente Foi um feito bem Histórico Então, parabéns Não, mas Arthur Se liga Olha o que eu ganhei, Arthur Uma insígnia, cara A gente tem uma insígnia Não, não Vem pra cá Vem pra cá Valeu, treinador Você é bravo Quero ter outra batalha com você um dia, hein Também Gostei de batalhar com você Nossa, mano Não, Arthur Valeu, mano Valeu Nossa senhora, Arthur Tem a nossa primeira insígnia, cara Primeira insígnia Eu nem tinha visto Que meu Joutinho tinha ganhado No que eu morri Ele veio junto Ele, tipo Foi engraçado Que eu juro pra você O seu Joutinho Acertou os dois Você e o bicho Morreu ao mesmo tempo Nossa Double kill Não, Joutinho É bravo Qual é o próximo ginásio, Arthur? É pedra, né? Então, é do tipo pedra Se eu não estiver enganado Eu já tenho muito Porquê do tipo água Eu também tenho Eu tenho o Lapras Eu tenho o War Turtle E o Golduck Que eu nem usei o Golduck Então, tipo A gente tem bastante Não sei, não sei Mas eu me interessei Naquele Poliwag dele, velho Nossa Será que ele aceita Um dia fazer uma troca? Não sei Mas o problema do Poliwag É tipo água também Eu já tenho muito Porquê do tipo água É, mas ele é lutador, né? Já ganha nessa de lutador Entendeu? Mas aproveitar De noite a gente já pode aproveitar E tentar ir pra próxima cidade, velho Vamos, vamos Pra próxima cidade, então Olha, é o seguinte Eu não sei o caminho Direto pra lá Mas a gente pode tentar achar Mas antes de tudo Eu queria curar meus Pokémon aqui Na verdade é só meu Raichu Que perdeu a luta, velho Eu vou curar o meu também Mas assim Rapaziada Eu e o Arthur Vamos pra outra cidade E a nossa jornada Nossa senhora Nossa, eu sei nem falar, mano Mas é isso Rapaziada Eu e o Arthur Vamos pra outra cidade A próxima cidade Porque a nossa jornada Só continua E vai ficar cada vez melhor E vai ficar cada vez mais Eu e o inner E vai ficar cada vez mais E vai ficar cada vez mais Ele e tranquilo Eu e eu tenho um